Anderson tem uma pergunta Eu acho que a escola sempre abriu espaço A noite, pode ser a noite? É melhor? Que dia da semana que é? Dia 5 de maio Mas Ademir, desculpe Essa reunião não vai ser para tratar os assuntos do dia Agora é específico da 4ª Prefeitura Você já está tratado com o Nelson Eu trabalhei na Urbis, trabalhei na Copé Eu vi isso o tempo todo Blumenau Ademir Só esclarecendo, o dia 5 de maio É uma conversa, uma audiência pública Mas antes disso, o Nelson vai procurar a leitura Para a gente ter uma conversa Essa conversa é antecipada nossa Que é mais técnica Tá bom Obrigado Ademir Eu faço 30 e poucos anos que eu moro aqui Na Vila Liberdade Eles cometeram bastante dinheiro Fazer uns campeão aqui com o governador Para eles pagarem imposto nos terrenos E nada Só faz reunião Faz reunião E acha os povos Essa pergunta eu fiz aí E deram resposta aí Faz tudo onde está de bobo Eu fiz Gil E deu resposta Vamos ouvir o vereador Gil E acho que na sequência É isso né Nós vamos dar para o nosso dia Porque nós vamos aqui Porque nós estamos Nós estamos Nós estamos Eu prometo Eu prometo por riba Que nem a primeira eleição Sem tudo contar Os bobos Os babacos Porque nós voto Fala em que a gente não vai votar E ninguém vai votar Farta de ninguém votar Para ninguém Não pode falar Eu tenho São 16 pessoas na minha casa Todo mundo vota Eu falei Que vão tudo arriscar em branco Porque ninguém vai ver Farta de ninguém Porque tá tudo Tudo de bobo De bobo Nós somos bobos Só porque nós somos pobres Não é porque nós somos pobres Nós também temos nossos direitos Senhora Deixa eu falar